Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Segunda-feira, a gente descansa da playlist A Bíblia Toda Verso a Verso e volta à playlist Minuto Bíblico. Há duas coisas que precisam chamar nossa atenção no processo de tradução da Bíblia. É a tradução em si e a compreensão. A compreensão é algo complicado. Não tem atalho, não tem facilidade. É tanto uma técnica quanto uma arte. Mas a tradução, você tem um atalho. Basta você verter literalmente palavra por palavra. Porque aí você pode perder a compreensão, mas garante a tradução. Se a pessoa pega a palavra que você traduziu e olha no dicionário, se ela for honesta, porque está cheio de desonesto por aí, ela vai ver que é a mesma palavra. Aí vai torcer o nariz, não gosta de tradução literal. Gosto é como nádegas. Cada um tem duas, menos o cândido do Voltaire, ao menos no final da história. Mas vai ver que é. Está no dicionário. E então se tenta, a partir da literalidade, compor a compreensão. Bem, a mensagem consegue fazer besteira nos dois extremos do espectro. Traduzo errado e interpreta pior ainda. Então, eu estou aqui com ela, que se diz Bíblia. Então, estamos em época de identidade. O que a pessoa diz que é, então ela é. Eu sou astronauta. Então, eu sou astronauta. E ela se chama de Bíblia. Então, deve ser Bíblia, não é? Eu prefiro pensar que não, mas ela se chama de Bíblia. Eu vou ler Cântico dos Cânticos. E é a pior tradução que eu já vi. Diz assim, verso 5. Minha pele perdeu seu brilho. Mas ainda sou graciosa. Ó, amigas de Jerusalém. Estou escurecida como as tendas do deserto de Kedar. Mas sou bela como as cortinas do templo de Salomão. Viu? Olha só que coisa impressionante. Na primeira parte, o tradutor botou Minha pele perdeu seu brilho. Nenhuma palavra que está aqui, nenhuma, corresponde a nenhuma palavra que está no hebraico. Nada. Não tem a palavra pele, não tem a palavra perder, não tem a palavra brilho, não tem sequer o pronome possessivo, não tem nem aquele outro pronome ali. Então, Minha pele perdeu seu brilho, deve ter caído aqui, né? O tradutor estava traduzindo, foi ali pegar um café, tipo esse aqui que Bel trouxe agora, mas eu não vou arriscar de beber, porque é xixi de dragão, então tem que esperar. E simplesmente caiu, né? Uma aranha devia estar no teto, mas caiu aqui e fez isso. Deve ser. Mas aqui embaixo ele botou Estou escurecida. Se em vez de escurecida, tivesse colocado em pretecida, tudo bem, lá na mesma, e tivesse colocado em cima, dava joia. Estou escurecida, mas ainda sou graciosa. Pronto, salvava tudo. Ainda que o sujeito não tivesse entendido muita coisa, a tradução estaria de acordo, porque é, razoavelmente, mais ou menos, o que está no texto hebraico. Estou escurecida, mas ainda sou graciosa. Oh, filhas de Jerusalém. O cara mete amigas, mas é filhas de Jerusalém. Como as tendas de Kedare, como os pavilhões de Salomá. Ele botou Salomão, mas todo mundo mete Salomão aqui, porque esqueceu de ler os livros. Não é templo de Salomão. Templo de Salomão, meu zovu. Templo de Salomão, meu zovu. Meu zovu. Kedare e Salomá aqui no hebraico são tribos árabes. Então, ela diz que ela está empretecida, ou, se usássemos a expressão que o tradutor colocou no lugar errado, escurecida, mas é empretecida, porque tem a ver com a fuligem do tempo, a poeira que vai se acumulando sobre as peles das tendas. Então, elas vão ficando escurecidas, escurecidas, escurecidas. O texto vai explicar a razão por que ela está empretecida, mas ela é bonita. Muitas Bíblias se enxergam aqui, e eu não sei se foi por isso que o tradutor fez esta bobagem, inominável aqui, minha pele perdeu seu brilho. não tinha avô na época, aqueles produtos hidratantes, aí perdeu o brilho. Não sei a razão pela qual esta patacoada a chamada tradução foi feita, mas, nas outras Bíblias, o problema é o identitarismo, o Partido Republicano. Atenção, seguidores do Bom Partido, a partir de agora, vale o identitarismo. Sim, senhor! Sim, senhor! Sim, senhor! Aí o sujeito leu o empretecida, mas bonito. Não pode falar que uma coisa é preta, mas é bonita, porque vai sugerir que o preto é feio. Aí, com essas ideias de jirico, ideia de jirico, na cabeça, estragam o texto. Umas pessoas que... Não, mas está escrito o empretecido. Ah, então pega o vavo e bota E. Eu sou preta e bonita. É um show de horrores. Cântico dos Cânticos. Um 5 é um show de horrores. Sabe quando você vai no parque de diversão e tem aquele lugar que você entra só para levar susto? Esta Bíblia aqui é tipo assim, você compra para levar susto. Ou para fazer papel de bobo, né? Se o Espírito de Deus se movem em mim, eu leio feito um bobão. Pronto. Agora, se você tiver três neurônios e for ler isso aqui, é susto de cabo a rabo. Mas não ficou claro se foi o identitarismo que fez a pessoa ficar burra, né? Aquelas Bíblias lá que eu estou vendo, umas 30, eu não lembro quantas acertaram, uma, duas. O resto joga no lixo, não sai para nada. Essa aqui tirou completamente o sentido da primeira parte para depois botar no segundo. Quer dizer, não dá para entender. Porque se tirou, estou escurecida para botar a minha pele e perder o seu brilho, que não está no hebraico, para depois botar onde não está, estou escurecida como as tendas do deserto de Kedá, para quê? Então, o que tem que fazer aqui para corrigir? Tira a minha pele e perdeu o seu brilho daqui, bota estou escurecida para cima, tira deserto de Kedá, que não tem nada deserto de Kedá, tira templo de Salomão, que não tem nada de templo de Salomão, tira Salomão, que não tem nada de Salomão, é Salomar, aí ficaria algo assim. Estou escurecida, mas ainda sou graciosa, ó amigas de Jerusalém, como as tendas de Kedá e as cortinas de Salomão, pronto, estaria salvo, salvei, estava podre, tirei o apodrecido, tirei os dedos gangrena, granguena, os dedos apodrecidos, e então salvei. A explicação é muito simples, é só continuar lendo, vamos até ver como é que o Dr. traduzo o resto do texto para ver se pelo menos o resto ele respeitou, não me desprezem por minha pele queimada pelos ardentes raios do sol, meus irmãos zombaram de mim e me fizeram trabalhar no sol. Viu? Ela está dizendo que o sol não é bem que ela foi queimada pelos ardentes raios do sol, mas tudo bem, é que ficou meio poético e não tem poesia nesse sentido no texto, é um texto bem, é poético, mas é cru, o sol olhou para mim, o sol tisnou minha pele tisnou, torrou, empreteceu, queimou, não é? Então ela está dizendo que ela foi prejudicada pelos raios do sol porque foi forçada a trabalhar no campo, na vinha dos irmãos, foi uma escrava, uma trabalhadora forçada e diferentemente das dondocas que agora dividem com ela o marido, as concubinas do marido, ela perdeu a condição estética própria da época, não sei se é por isso que a doutora aqui botou minha pele perdeu seu brilho, não é que a pele perdeu seu brilho, é que ela está tisnada, queimada e aquela disputa entre cidade e campo, o campo é o lugar das pessoas pobres queimadas porque trabalham e as branquelas das cidades que não pegam sol para ter uma distinção política mais do que estética com relação às trabalhadoras do campo, aí as dondocas ficam todas com a pelezinha protegida e ela toda ferrada, queimada, tisnada do sol, por isso as concubinas estão zombando dela, foi a noite dela com o marido que divide seu corpo com as outras mulheres, então quando ela acorda de manhã as outras concubinas zombam dela, ó a baranga aí, olha o negresco, aí começam a sacanear ela, aí ela fala, eu estou queimada assim, mas sou gostosa, tanto é que quem passou a noite comigo foi ele, quem ficou germendo hoje lá, comigo foi ele, e ele não estava com vocês, estava comigo, eu sou gostosa, vocês estão com inveja, e eu estou assim, queimada, não é culpa minha, não sou dodoca como vocês, meus irmãos me fizeram de escrava, me fizeram trabalhar de sol a sol, em vez de vocês estar zombando de mim, vocês deviam ser solidários a mim, porque afinal de contas estamos enfiadas, todas, nesse mesmo buraco desgraçado de ter que dividir esse traste gostoso quando a gente queria essa porcaria de bom caminho só para nós, então, o tradutor aqui perdeu a chance de fazer uma bela tradução, vou repetir onde está errado, minha pele perdeu seu brilho, pode jogar tudo fora, mas ainda sou graciosa, ok, dá para ficar, ó amiga de Jerusalém é filhas, mas amiga não vai arrancar pedaço, estou escurecida como as tendas do deserto de Kedah, estou escurecida não é para estar aqui, porque não está no hebraico, era para estar lá em cima, onde meteu minha pele e perdeu seu brilho, deserto de Kedah, meus ovos, não tem palavra deserto no texto, é as tendas de Kedah, da tribo, da tribo, e templo de Salomão, meus ovos, meus ovos, tira esta porcaria daqui, e não é Salomão, é Salomão, aí ficaria algo assim, estou escurecida, mas ainda sou graciosa, ó amiga de Jerusalém, como as tendas de Kedah e como as cortinas de Salomão, pronto, aí estaria certinho, mas preferiu fazer errado, vai ver, está aborrecido com Deus, com a igreja, também vou fazer errado isso aqui, aí fez uma pirraça e produziu um negócio estranho, né, lamento, mais uma nota zero que leva à desmensagem, à desmensagem, muito bem, se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros da tenda do Necrobante, duas coisinhas, apoie-me o projeto de tradução da Bíblia, no dia que gravo este vídeo, 435 pessoas estão apoiando agora de manhã, 435, há cerca de um mês atrás, estávamos com 334 como máximo, um mês, um mês e pouquinho depois, já passamos 101 daquele máximo, estamos com 435, www.nossabiblialivre.com Visite, leia, corrija, apoie, para apoiar, apoia-se barra Nossa Bíblia Livre, 10 reais, 25, 50, 100, 200, qualquer valor, mas torne possível o sonho de uma tradução perfeita da Bíblia, é o que eu estou fazendo, quando ela estiver pronta, será a mais espetacular tradução da Bíblia jamais vista no planeta Terra. Você não quer acreditar? Não acredite. Depois de 10 anos, você vai botar a mão na mão e, não é que ele falou? Apoie meu trabalho. Além disso, dia 28 de outubro, precisamente daqui a 15 dias, já que hoje é uma segunda-feira, esteja presente na live de mil dias, 28 de outubro, 19 horas, nós vamos comemorar mil dias da tenda do necromante. Estávamos tentando alcançar 10 milhões de visualizações para comemorar, já alcançamos, e estamos convidando os peregrinos para se somarem todos juntos e comporem uma audiência simultânea de pelo menos mil peregrinos. Na live de ontem, live 302, nós batemos o nosso recorde até aqui. Eu vinha dizendo nunca, 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 e nos vídeos posteriores, gravados a um mês atrás, eu disse a mesma coisa, mas na live de ontem, nós batemos 566. Então, é a metade, digamos assim, um pouquinho acima da metade do número que precisamos no dia 28. Agende-se, faça este necromante metafórico feliz. 28 de outubro, segunda-feira, 19 horas, mil peregrinos online para comemorar os mil dias da tenda do necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, vamos ver se o xixi de dragão já esfriou. Dá para beber já. Até a próxima rodada de café. Tchau.